E aí galera, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui ó, olha que legal aí ó, ó, trazer bem pertinho pra vocês aqui ó, legal né, é, ele tá lá em cima e eu tô aqui na rodovia BR418, ó, deixei o carro parado ali ó, embaixo da sombra, né, pra ficar bem fresquinho e eu vou mostrar pra vocês um negócio ali interessante, viu, ó, o sol tá quente, viu, sol tá quente, eu vou ali agora colocar o boné e vou mostrar pra vocês um negócio interessante ali, tá bom, segura aí, é rapidinho então, ó, então é o seguinte, a rodovia BR418 ela tá passando logo aí, nesse ponto ó, tá vendo, ó, vai passar o motociclista ali, ali tá a BR418, aí eu trevo que vai pra Nanook, e ali na frente, deixa eu ver se eu consigo puxar no zoom aqui ó, exatamente ó, ó lá ó, é, tá bem distante né, ó lá tá o aeroporto de Nanook, aeroporto de Nanook, então essa natureza aí, tudo verde, vamos voltar aqui, muito bem, então eu estou aqui na BR418, e aqui nós temos um exemplar, olha, parece uma, parece aqui o que é a ponta, né, de uma, de um aeroporto, né, mas não é gente, tá aí ó, aí beleza, ó, um exemplar da antiga aviação VASP, é, antiga aviação VASP, tá vendo aí, bem grande né, olha o tamanho que fizeram aqui, que fizeram aqui, como se fosse o, a base aí de uma, de um aeroporto, de uma pista de pouso, muito legal mesmo, tudo quadriculado, fizeram então, essa, essa proteção aqui nas laterais, exatamente pra o pessoal não ficar passando, e aí tá, um exemplar, que avião é esse, um 737, não sei, sinceramente eu não sei, então tá aí gente, ó, bacana né, muito bacana mesmo, a rodovia tá logo ali, o pessoal tá passando, ó, o pessoal tá passando aí, bem ao lado do Eucalipal, e logo ali na frente tem o posto da Polícia Rodoviária Estadual, aqui de Minas Gerais, então você que estiver passando aqui pela, pela BR-418, aqui bem pertinho do Trevo, que vai pra Nanuque, dá uma paradinha aqui, com a sua família, seus filhos, né, aí você pode ficar exatamente nesse ponto aqui, ó, olha, dá até pra tirar um print, né, deixa eu ver se eu consigo afastar um pouco da cerca, a pena que a cerca atrapalha, né, vamos ver aqui, olha, olha que print bonito aí, ó, tá vendo, legal, né, dá pra tirar um print, um print, então se você quiser, pode fazer um print aí, desta imagem, aqui eu me aproximo então, da cerca, deixa eu me aproximar aqui, bem direitinho aqui, ó, sai fora aqui do, do alambrado, aqui, exatamente aí, ó, olha que legal, gente, tá vendo, ó, completinho, né, ó, completinho agora, tá vendo, que bacana, gramaram tudo aqui, ficou bonito, né, não tinha essa grama, não tinha essa grama, e agora ficou muito legal aqui, muito legal mesmo, ó, local protegido, segurança eletrônica, claro, se alguém entrar aí, as câmeras vão acionar algum alarme, né, deve ter câmeras aí espalhadas em algum canto, então é feito exatamente, faça a cerca, foi feito pro pessoal, simplesmente o pessoal vir aqui, tirar foto, e deixa ele sossegadinho aí no ponto que ele está, né, como eu disse pra vocês, o aeroporto tá ali na frente, naquela direção ali, ó, quer ver, deixa eu apontar com ele aqui, ó, mais ou menos aqui assim, ó, aí fica o aeroporto de Nanook, muitos fazendeiros pousam aí, né, dá pra, uma pista muito boa, muito boa mesmo, então é isso aí, minha gente, gostaram? Interessante isso aqui, né, então o avião da VASP tá aí, aqui, e, deixa eu mostrar ali do outro lado também, a região aqui é uma região muito bonita, né, a região aqui de Nanook, Nanook está, deixa eu ver aqui se eu consigo ver alguma coisa da cidade, né, a cidade tá, ela tá bem ali na, na baixada, ou seja, a cidade da Nanook fica no meio de uma panela, lá, são pedras e montanhas rodeadas por todos os lados, deixa eu ver se eu consigo aproximar, ó, aquelas duas, aquela pedra lá faz parte da cidade de Nanook, ó, tá vendo, ó, dá até pra ver as torres, né, exatamente, a pedra do Bueno já subi ali várias vezes, várias vezes já subi lá, dá até pra subir de carro, mas, é, não é muito fácil não, não é muito fácil não. Então, gente, tá aí mais uma vez, tá ali a bandeira do Brasil, hasteada, sempre, sempre balançando por causa do vento, já tá toda rasgada, então eu finalizo com vocês aqui, ó, mostrando esse exemplar da antiga aviação, aviação São Paulo, a VASP, ok? Beleza então, gente? Então tá bom, é isso aí. Aqui tem um espaço muito grande pra parar caminhões, ônibus, qualquer coisa. Então, um avião aqui, numa região como esta, né, bem no interiorzão de Minas Gerais, pra muita gente é uma novidade. Então, você pode chegar aqui e tirar foto, eu já vi muitas pessoas tirando fotografias aqui e fica legal, né? Até eu também vou tirar uma foto aqui, eu vou fazer um selfie. Valeu, galera! Então, um abraço a todos aí. Se você gostou desse vídeo, curta aí, compartilhe com seus amigos. Olha, encontrei um avião da VASP lá em Nanuki, Minas Gerais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho